Uma mulher que precisa de ventilação mecânica 24 horas por dia, ou seja, dia e noite, está sofrendo justamente com a falta de energia. E sem energia, ela corre inclusive um risco, né, Jaqueline? Boa tarde. Boa tarde, Holuares. Boa tarde, amigos de casa. Que prazer estar aqui no Balanço Geral. Nós estamos aqui no setor São Judas, em Goiânia, onde o bairro está sem energia. Há quatro dias, nós acabamos de sair de um restaurante que as pessoas estão improvisando tudo pra poder manter a alimentação dos clientes. Nós estamos aqui na casa da Dona Maria, onde tem essa situação que você acabou de mencionar, Holuares. É uma situação muito complicada, porque a filha da Maria precisa de energia pra permanecer, a gente pode falar até mesmo viva, né, Maria? E não tem energia na sua casa. Parece que agora começou a chegar em algumas casas aqui, mas conta como foram esses dias pra gente. Foi terrível, né, que a minha menina, ela precisa ser aspirada várias vezes ao dia, várias vezes à noite. E com essa queda de energia, não tá dando. Aí ela fica sofocada, porque dá rolha. Tem os tráqueos? Tem. Aí ela dá rolha. Aí quando dá, assim, quando dá essa rolha, se não aspirar, ela corre risco de vida. Porque ela fica sem respirar, porque ela totalmente respira só pela tráquea. Como é que você fez nesses dias aí? Ah, graças a Deus, que Deus é grande. E esses dias, cortou. Eu fico emocionada, né? É uma situação... Tem como cortar não, que estamos ao vivo. Mas, assim, o seguinte, conta pra gente. Como é que foi? Como é que você teve que improvisar? Ah, nós teve de usar o Mabu. Porque ela tem o Mabu. Toda pessoa que usa tráquea usa o Mabu. Aí teve de improvisar com o Mabu. E aí deu pra passar os dias? Deu. Muita dificuldade. Dificuldade. Que vai e volta, fica oscilando, né? E como ela tá lá, tá bem? Tá bem, graças. É isso que importa, né? É. E aí na sua casa, pra cuidar dela, outras coisas? Tomar banho, comida, sem energia? É difícil, né? É difícil, porque ela depende de tudo, assim, da gente e da energia também. Porque como é que banha ela? Tem que ir esquentando no fogo, né? No fogão. Esse problema não é só da Maria, não, viu? Outras pessoas também estão aqui. Outra Maria aqui. Como foram esses dias aí, minha querida? Conta pra gente. Foi péssimo. A gente paga caro. A gente precisa, olha, quem tá precisando não tem. Minha mãe é idosa, tem 90 anos. Hoje eu tive que mandar ela ir pra casa do meu irmão, porque como que ela vai tomar banho no frio? Como que ela vai ficar sem energia, né? Aí eu mandei ela ir. Aí os vizinhos, tudo aqui, dentro de domingo. A gente já faz compra por mês. Aí você coloca na geladeira. Aí vem, descongela tudo. E aí, a cotorial não vai dar de volta pra gente. Por falar em descongelar, essa mulher aqui teve um prejuízo grande. Como é que foi? Tive um prejuízo grande porque queimou o frio, né? Que eu preciso, que eu vendo picolé, eu vendo algumas coisinhas na minha casa pra sobreviver. Porque eu não tô podendo trabalhar, porque eu estou com pobreza de saúde. E me conta uma coisa, você perdeu o que ela no seu freezer? Picolé. Eu perdi todos os picolé. Tô vendo até que você tá emocionada. Tô, porque eu tô passando muita dificuldade aí. O que eu ganho pão é esse. Você vende picolé. Vende picolé. E perdeu tudo. Perdeu tudo. O prejuízo de quanto? Mais de 600 reais. Dinheiro que tá te fazendo muita falta. O frio teve que levar pra arrumar. Estragou também. Queimou, queimou o frio. Na queda de energia. De queda de energia, porque ela vem, ela volta, ela vem, ela volta. É um problema sério. A geladeira descongelou tudo, tudo que a gente compra por mês, perdeu. Pois é. A nossa produção entrou em contato, Loares, com a Equatorial, que nos informou o seguinte, que 99% daqui das casas já estão com energia. Diz que o restante vai ser resolvido até na tarde de hoje, terça-feira. Diz também que as pessoas têm que tomar cuidado porque vai vir mais chuva. O que aconteceu foi devido chuva, foi devido árvores na fiação e etc. E que é pras pessoas tomarem cuidado porque vai continuar chovendo, tem risco de chuva agora de tarde, ventania entre 60 e 100 km por hora, então todo cuidado é pouco. Mas segundo a Equatorial, isso vai ser resolvido agora de tarde, mas se chover pode ser que o problema comece tudo de novo. Viu, Loares? É, o problema não é cair energia, todo mundo sabe que tem ali uma ventania, tem um problema que vai provocar a queda de energia. Agora o problema é a demora da Equatorial para resolver o problema. Aliás, o estado de Goiás que está atraindo empresas do mundo inteiro para cá, o grande desafio do empresário hoje é a energia elétrica. Qualquer botequinho aqui no estado de Goiás hoje, se não tiver um transformador, se não tiver uma estação de geração de energia elétrica, não consegue funcionar porque ninguém pode contar com nada, não pode ter estoque, não pode ter um setor de armazenamento, ou seja, Goiás atrai muitas empresas, só que tem empresas que se não montar uma estrutura de no mínimo um milhão, um milhão e meio de reais com equipamento para fornecer energia, não consegue funcionar, é um problema sério. Obrigado, viu, Jaque? Vamos continuar acompanhando.